A chuva forte que atingiu a capital entre a madrugada e a manhã de hoje causou diversos transtornos à população. Ruas ficaram alagadas e o trânsito foi interrompido, especialmente na Zona Norte. A Prefeitura afirma que o Centro Integrado de Comando monitora a situação dos alagamentos na cidade. Entre Amandai, no litoral norte, o acúmulo de precipitação chegou a 94 milímetros em apenas duas horas. Realmente é bastante chuva. Lívia, devemos nos preparar para mais instabilidade aqui no estado? Sim, Vinícius, e não apenas uma simples instabilidade. Vai chover muito no Rio Grande do Sul amanhã. A previsão é de fortes rajadas de vento em boa parte do território gaúcho e altos volumes de chuva. A região noroeste é a que mais vai sofrer com esse grande acúmulo de água. A chuva pode superar os 100 milímetros. Então, é preciso ficar atento para novos transtornos devido a esse tempo severo. Na região metropolitana, a quarta-feira vai ser de céu nublado e muita chuva. A máxima atinge os 24 graus em Porto Alegre. Tramandaí terá mais um dia chuvoso, com possibilidade de novos alagamentos. A mínima é de 21. Poucas aberturas de sol e instabilidade no norte gaúcho. Faz 23 graus em Passo Fundo. Céu fechado e pancadas em Santa Maria, na região central. Mínima de 19. É na fronteira oeste que o volume de chuva deve ser maior. Em São Borja, faz 27 graus. O navegador Amir Klink lançou em Porto Alegre um livro que divulga sua experiência como observador da Antártica e discute o aquecimento global. Estamos aqui com o navegador Amir Klink, 27 anos de Antártica. Muita experiência, né, Amir? Especialista quase na região. É uma pena, passou muito rápido. E agora, cada ano, a gente tem feito um número maior de viagens para a região. E aí, o ano passado, a gente participou desse seminário aqui em Porto Alegre. Foi muito interessante. Vieram especialistas, o Jefferson Cardia Simões, a arquiteta especializada lá em arquitetura de estações antárticas. E foi uma experiência muito bacana. Pois é, esse livro, Antártica 2048, Mudanças Climáticas e Equilíbrio Global, ele está relacionado com esse seminário que vocês realizaram aqui em Porto Alegre. Agora, 2048 por quê? O título do seminário, que foi o mesmo título do livro, Na verdade, o livro é uma espécie de compêndio das apresentações que foram feitas no seminário. É um formato que eu, pessoalmente, não gosto muito, mas ficou muito simpático. E a data é uma data importante, icônica para a história, para o futuro da Antártica. É a data em que vence a moratória que estabeleceu o tratado. E onde não significa que ela vai ser renovada. E onde a humanidade, os países membros, vão ter que decidir que destino dar ao continente. Se vai continuar uma área de preservação dedicada somente à paz e à ciência. Ou se haverá o capítulo famoso lá da exploração petrolífera, minerais. Então, algumas pessoas brasileiras, bastante experientes no assunto, participaram do seminário. E eu achei que ficou uma reunião de assuntos diferentes que casou muito bem. Muito obrigada. Eu agradeço a tua participação. E só lembrando que o livro vai estar nas livrarias aqui de Porto Alegre a partir da semana que vem. Ou a pessoa interessada pode entrar no site lojasnastare.com.br. Anália Barte, aqui da usina do gasômetro. Uma terapia diferenciada leva alegria aos pacientes da Casa Menino Jesus de Praga, em Porto Alegre. O convívio com animais de estimação vem trazendo excelentes resultados no tratamento de crianças com lesões cerebrais. A instituição é filantrópica e sobrevive pelo apoio de empresas e da comunidade. Uma vez por mês, essas crianças recebem uma visita para lá de especial. E com essa companhia, elas brincam, riem, se divertem. É a interação humana-animal como forma de terapia. A gente percebe que as crianças ficam muito contentes com a presença dos cães, né? Porque é uma coisa que sai um pouco da rotina deles, né? É uma coisa que está no dia a dia deles. Então, essa presença do animal consegue transmitir um amor incondicional a essas crianças, né? Estamos na Casa Menino Jesus de Praga, instituição que abriga crianças com neurolesão profunda e comprometimento motor permanente. Todas vieram de famílias de baixa renda, que não têm condições de dar a atenção necessária. Para nós é um custo muito alto. Cada criança sai em torno de 4 mil reais mensais, considerando toda a estrutura da casa, né? Elas moram aqui, têm atendimento médico, alimentação, carinho, atenção e amigos especiais. Esses peludinhos que contribuem no tratamento. A interação com os animais aqui na Casa Menino Jesus de Praga acontece desde junho do ano passado. Não fechou nem um ano, mas já rendeu excelentes resultados. Trabalhar texturas com crianças, o frio, o quente, o peludo, a vida, né? É muito gratificante tu ver uma criança tocando num animal, numa coisa quentinha, que se move e que troca uma energia com eles. O cachorro late para eles, o cachorro lambe, o cachorro... E eles riem, eles gostam de tocar no pelo, eles gostam de tocar na boca. É uma experiência magnífica para a nossa criança. Esse rapazote aí, feliz, brincando com o cachorro, é o Alisson Ivan. Ele tem 15 anos e adora animais. Mas tem um que é o preferido, o Stich. Sabe por quê? Ele me entende, ele me respeita. Não precisa ser um cão com um adestramento específico. Esse cão precisa ser dócil e receptivo às crianças, né? Então, um cão que permita apertos, né? Passar a mão em qualquer parte do corpo. Esse cara é legal demais. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri